Atenção, partida para o segundo palo do programa, Forte Dourado pulou na dianteira, Rollin avança lá por fora, Nilgai melhora, Nilgai segundo avanço, Olimpique Mix, Rollin não se entrega, vão brigando, depois Centauro do Faxine e Pia Milski, vão assim para o final da reta oposta, vão descendo a grande curva, Forte Dourado na ponta, Nilgai carrega meio corpo, corre em segundo, Rollin continua brigando com o Olimpique Mix, depois Centauro do Faxine brigando com Pia Milski, segunda parte da curva, Nilgai emparelha com Forte Dourado, Olimpique Mix a três em terceiro, Rollin a dois em quarto, Centauro do Faxine brigando com Pia Milski, os dois últimos animais já contornam a última curva e já vão entrando pela reta final, Forte Dourado e Nilgai e Olimpique Mix na expectativa, entraram pela reta final, agora pelo lado de fora, Nilgai tirou cabeça e pescoço, Forte Dourado em segundo, Olimpique Mix carrega pelo lado de fora, tomando já a conta do galão, tomou a segunda e vem atrás e Nilgai, enquanto isso em quarto aparece Bia Milski, cruzaram os 200, aliás em quarto, Rollin, cruzaram os 200, Nilgai vai embora hein, Nilgai na ponta, Olimpique Mix recarrega pelo lado de fora, Nilgai e Olimpique Mix, Nilgai por dentro, Olimpique Mix pelo lado de fora, Nilgai e Olimpique Mix, Olimpique Mix emparelha, domina, cruzam a faixa final, terceiro, Rollin, quarto, Centauro do faixa final, depois Bia Milski, último, Forte Dourado. Foi esse o resultado do segundo palio, mais uma chegada eletrizante, vitória de Olimpique Mix, em segundo, Nilgai, 4 e meia, e em terceiro, muito distanciada, chega a Rollin e o bala vem por aí. Muito bem, Roberto Cazella, vitória para o Olimpique Mix, a norte-americana, sob a ótima condução do Léo Salles, segunda colocação para o Nilgai, com o aprendiz Everton Pereira, que tomou a ponta na entrada da reta e deu realmente uma grande fila de vitória. Parece que dali ele ia fugir para o disco, mas notem que daqui a pouquinho, o Léo Salles, piloto da Tordilha, vai tirar o óculos. Aí ele olhou para o lado, lá atrás ele já tinha acontecido esse lance, e aí partiu para cima, sabendo que tinha animal para dominar. Abre um pouquinho ainda o Nilgai, mas pega de canhota nos metros finais ao Olimpique Mix para levá-la ao vencedor. Léo Salles com o Olimpique Mix, treinada pelo Ivan Jerônimo. R$ 2,50 o seu rateio, a exata R$ 4,69,40 com o Nilgai, e a trifeta já já saberemos R$ 4,63 com o Rollin. R$ 4,63 com o Nilgai, e a trifeta já saberemos R$ 5,63 com o Nilgai, e a trifeta já saberemos R$ 5,63 com o Nilgai, A ganhadora do segundo par, o número 4, Olympic Mix, é uma norte-americana, Tordilha, há 4 anos, filha de English Channel e Perfect Blend, por Lina Mix, criação de Blue Glass Hall, LLC, propriedade de Maria das Graças. Leo Salles, o jockey, Ivan Jerônimo, treinador. A teios oficiais do segundo par, o primeiro 4, Olympic Mix, em segundo, New Guy, meia dúzia, em terceiro, três, Hollen, completarão o placar Centauro do Faxina e Bia Music, 2,50 a ponta, placeis 1,80, 1,70, exata 9,40, atrifeta 49 reais, 1,067,82, o tempo, movimento 62.014 reais. Vamos rever a vitória de Olympic Mix.